Você já ouviu falar em CFC? É o gás cloro-fluor-carbono que traz prejuízos ao meio ambiente e em especial para a camada de ozônio. No ano passado, o Brasil cumpriu o compromisso de eliminar a fabricação e as importações desse gás. Mas o CFC ainda está presente em algumas residências, como por exemplo, na refrigeração de geladeiras com mais de 10 anos de uso. E agora, depois de ter dado o primeiro passo, ou seja, zerar a produção e importação do CFC, o governo federal quer preparar profissionais para evitar a comercialização irregular dessa substância no país, que muitas vezes ocorre pelas fronteiras. Os cloro-fluor-carbonos, ou simplesmente CFCs, são considerados as substâncias químicas mais perigosas para a camada de ozônio. Para se ter uma ideia, uma só molécula deste gás na atmosfera é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio, gerando um buraco nesta fina camada, que serve para filtrar os raios do Sol. Dados revelam que o buraco na camada de ozônio na região do Polo Sul atingiu 25 milhões de quilômetros quadrados este ano, o que equivale a três vezes a área do Brasil. No momento que a gente tem a abertura da camada de ozônio, nós não temos mais a proteção natural contra a irradiação ultravioleta, que vem diretamente do Sol. E aí os efeitos são não só câncer de pele, catarata, mas inúmeras outras doenças de pele, que podem ser feitas por uma exposição elevada a raios ultravioletas advindos do Sol. O professor explica que o gás foi usado por muito tempo, principalmente em sistemas de refrigeração, como geladeira e ar-condicionado, sem o conhecimento dos efeitos nocivos. Mas, depois de estudos, novas alternativas estão sendo desenvolvidas para substituí-lo. Atualmente, para inflar colchões de espuma, tem gases alternativos. Então, inclusive, o Brasil tem agora alguns convênios de estudos para substâncias como metilal. Para bombinha de asmático, também existem substitutos que já vêm sendo usados. Então, o CFC, nesses dois casos, não é mais problema. O problema, realmente, é porque não tem nada tão eficiente como refrigerante, como HCFC e CFC. Apesar de o Brasil já ter zerado a produção e a importação dessas substâncias desde o ano passado, em cumprimento ao protocolo de Montreal, o governo quer agora combater a entrada ilegal do gás CFC no país. Para isso, está capacitando agentes para atuar principalmente nas áreas de fronteira. Durante este simpósio em Brasília, fiscais aprendem a utilizar kits para detectar as substâncias nas fronteiras do país. A capacitação faz parte do Plano Nacional de Eliminação do CFC. Segundo o Ibama, a maior entrada da substância é pelos portos e aeroportos. Para burlar a fiscalização, empresas classificam de forma errada o produto químico junto à Receita Federal e até utilizam rótulos falsos. Nosso objetivo aqui também, recebendo funcionários da aduana e da área de protocolo de Montreal dos países da América do Sul, é estabelecer uma rede de contato com os nossos vizinhos para facilitar a comunicação entre nós. Vamos lá.